Olá pessoal, sou o Marcos Carvalho do blog da informática e hoje a gente vai aprender a tirar essa mensagem de erro que ele diz que não pôde encontrar o arquivo c2.com.br, barra system32, barra config, barra system profile, barra desktop isso aí, essas últimas semanas com a atualização do Windows 10, agora em maio de 2018, aconteceu esse problema em alguns computadores mas isso já aconteceu um tempo atrás com computadores com Windows 7 também, então ele serve para os dois casos isso pode acontecer por dois motivos, o primeiro motivo normalmente é uma inconsistência de arquivos no disco o segundo motivo é um erro no registro que essa atualização causa, que ele pode também acontecer a mesma coisa então eu vou mostrar as duas soluções aqui para vocês, você estando com a tela com o desktop aberto ele só tem a lixeira aqui e você não consegue clicar em nada, então você aperta CTRL ALT DEL ao mesmo tempo e aí vem gerenciador de tarefas normalmente o seu gerenciador de tarefas do Windows 10 vai estar assim, o do Windows 7 já vem aberto mas aqui você pode abrir vai em arquivo, executar nova tarefa e aqui a primeira coisa a gente vai com CMD Casa Maria Dados cria essa tarefa com privilégios administrativos dá um OK ele vai abrir o prompt de comando aqui é simples, você vai colocar o comando CHKDSK que é a abreviação de Check Disk espaço C dois pontos porque a gente está no drive C se você estiver no D você coloca D dois pontos mas normalmente o Windows está instalado no C espaço barra F e aperta o Enter ele vai fazer uma checagem que ele pede para fazer com o disco desmontado que a gente está usando então você pode tentar a primeira vez coloca o SIM coloca o S e dá o Enter ele vai agendar uma verificação no meu caso eu não vou fazer isso agora para vocês porque senão vai demorar muito aqui no vídeo mas normalmente essa checagem é meio rápida e aí a hora que você eu vou até colocar para fazer mas não vou reiniciar o computador então o que acontece da próxima vez que o computador for reiniciado ele vai fazer a checagem no disco então você clica e reinicia o computador quando você reiniciar ele vai fazer essa checagem a segunda opção e se for o caso você pode fazer as duas ao mesmo tempo para resolver o problema você executa uma nova tarefa aqui da mesma forma e coloca reg edit que é um editor de registro do Windows você pode dar o ok ele vai pedir permissão para ser executado você coloca sim aqui a gente vem em current user tá hk current user que ele vai pegar as informações do usuário atual que está alugado na máquina vem em software Microsoft Windows current version aqui embaixo vai ter Explorer e aí a gente tem uma pasta deixa eu ver se é essa essa mesmo não é essa de baixo aqui user shell folders esse shell folders ele também você vai ter que é bom dar uma olhada sempre isso aqui são os apontamentos do registro então olha aqui a gente vê que o local do desktop está em c users bdi que é o nome do meu usuário então aí no seu vai estar com o seu usuário né se o seu usuário for carlos roberto ana então vai estar c2.user barra ana barra desktop se tiver errado você corrige aqui você pode pegar normalmente o a pasta de favoritos que é o favorites ele vai estar correto você pode clicar duas vezes aqui e copia isso para colocar aqui não pode esquecer de deixar o final desktop né c2.users barra dbi barra desktop mas aqui normalmente vai estar aqui o problema user shell folders então mesmo que isso esteja certo no user shell shell folders vai estar aqui em desktop aquele caminho que dá o erro então aqui a gente clica duas vezes ó dá pra ver os valores que estão errados então o que a gente fez o que a gente faz a gente vem no favorites e copia tudo que está para trás do favorites seleciona tudo aqui clica com o botão direito copiar fecha aqui e vai no desktop seleciona tudo que está para trás do desktop e cola então ele vai ficar o sinal do porcento user profile porcento de novo barra desktop então isso vai fazer com que ele pegue o seu perfil né aonde tiver definido o seu perfil que no meu caso aqui está c2.users.bdi aí você dá o ok pode fechar o registro e pode reiniciar seu computador que ele vai fazer primeiro o check disk eu vou mostrar aqui para vocês ele reiniciando vamos esperar um pouquinho no que ele começa a carregar ele vai com essa mensagem para ignorar a verificação de disco pressione qualquer tecla em 4 segundos ele começa ali se você não pressionar nada ele sozinho vai fazer um reparo no disco existem outros reparos no disco outras opções que a gente pode colocar no check disk que que demora muito mais tá esse só com o barra F ele ele demora super pouco tá é bem bem mais rápido e agora ele finalizando isso ele já vai já vai voltar tudo a funcionar normal pessoal enquanto ele vai terminando aí queria pedir para quem gostou para dar o like no vídeo e se inscrever no nosso canal que ajuda bastante aí para a gente continuar produzindo conteúdo tá bom é se vocês não conseguirem resolver por alguma outra situação pode deixar eu vou deixar o link embaixo com com o endereço desse dessa postagem lá no blog que está toda transcrita para o texto lá no blog com imagem com tudo então vocês comentam lá no blog mesmo que e me mandam pode me mandar um e-mail por lá direto pelo blog que eu vou procurar ajudar vocês que a maioria a maioria dos casos que eu peguei na verdade todos os casos que eu peguei era dessa forma que resolvia mas pode acontecer de seu computador estar com alguma outra coisa que não resolve então você vê que o começo ele demorou foi bem mais rápido agora demora um pouquinho mais para terminar o check disk eu vou dar uma adiantada no vídeo para demorar menos aí para vocês ele terminou o check disk vai reiniciar ainda mostra pela última vez aqui terminou de examinar e reparar o disco isso daí ele vai corrigir qualquer consistência de arquivo que tenha então se o apontamento lá no regedit estiver certo esse caso do check disk vai resolver e se não tiver nenhum problema com consistência também não tem problema de você rodar o check disk é bom você sempre corrige ele sempre acaba corrigindo alguma coisinha algum arquivo órfão alguma coisa que o windows deixou para trás e sempre ajuda o computador tá bom pessoal não esquece de deixar o joia e se inscrever no canal um abraço até mais e Vamos lá.